as inscrições já estão abertas para o curso, ela está pegando fogo, Cântico dos Cânticos, texto a texto, vamos sim entender que o texto de Cântico dos Cânticos não é fundamentado em dogmática cristã, em história da igreja, não, esses textos não fazem parte do contexto cristão e por isso devem ser interpretados no contexto de sua redação, na língua em que eles foram escritos e nesse texto tem muito fogo queimando aqui, gente, vamos entender capítulo a capítulo e o que essas figuras do texto de Cântico dos Cânticos significam na época em que eles foram escritos, não perca, as inscrições já estão abertas. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto